Olá pessoal, aqui é o Márcio Ocabe e eu estou aqui com o Maurício da FIAP e eles estão precisando de super legal de novas tecnologias e eu estou aqui com... como é que chama isso? Neuro Sky Neuro Sky, que se eu me concentrar eu consigo controlar algumas coisas Fala aí Maurício Ele funciona com as ondas cerebrais, alfa, gama, beta e a gente programou esse skate aqui conforme a concentração quanto mais você se concentra em alguma coisa ele gira mais rápido Então vamos ver o skate aqui Vou me concentrando aqui nele E aí o motor gira Se eu ficar ansioso, aí ele para girar, né? Para girar É concentração Dá para pegar meditação, várias outras ondas mas a gente utilizou aqui nesse caso a concentração Legal, muito legal pessoal, valeu! E aí 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 Olá pessoal Olá pessoal Aqui é o Márcio Acabe E eu queria agradecer Fazer um agradecimento especial ao Armando Que fez essa camiseta aqui, super bacana Foi um sucesso Foi muito bacana Chamou muita atenção aqui no evento E fica uma dica Para as empresas querem divulgar seu nome em eventos É muito legal você pensar em tecnologias como essa Porque chama atenção em evento E pode ser uma boa ideia para você chamar atenção para sua marca Quer aprender como fazer esse tipo de camiseta? Vem participar das oficinas da TechCamps É isso aí pessoal Um abraço e até mais Olá pessoal Olha só o Lillipad aqui no escuro no Ibirapuera Que legal Muito legal né Até mais E aí E aí E aí